Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT Não é uma razão válida que por uma lembrança ruim você queira passar o resto dos seus dias na sombra Amiga? Uma visita indesejada Ai, ai, Julio, que que foi? Ai, me solta, você tá me machucando, não seja bruto O que faz aqui, o que você quer? O que tá vendo? Tem medo que eu fale com a Maluzinha? Últimas semanas de Cuidado com o Anjo